Então rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aula aqui no nosso canal do YouTube, tá? No vídeo aula de hoje eu vou mostrar pra vocês um passo a passo de como vocês fazer um fade com estrutura pra receber todo o volume da parte de cima que tem um cabelo grande. Então presta atenção que vai ser mais ou menos um mid fade e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E o link daqui da parte do topete, da parte de cima, vai estar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Ou vai estar aqui no card desaparecendo aqui em cima. Então clica aí e acompanha pra você ver. Mas veja o vídeo do fade até o final. Sem mais delonga, vamos pro vídeo. Bom, então pessoal, pra mim poder fazer o meu fade, eu preciso definir aonde eu vou parar o meu fade. E pra fazer essa definição, eu venho com o meu pente número 2, ó. Então eu venho com o meu pente número 2, limpando toda essa lateral do cabelo dele, ó. Com o meu pente número 2. Limpei toda essa lateral. Eu vou dando essa continuidade por todo o cabelo dele, ó. E penteando pra baixo, ó. Olha. E limpei toda essa lateral aqui do cabelo dele, tá? Antes de começar o vídeo aqui, eu quero falar pra vocês, se vocês quiserem aprender técnicas de corte pro dia a dia, técnicas de como você cortar mais rápido, finalização, degradê. Se você tem dificuldade no seu dia a dia com marquinha de degradê, com marquinha de como fazer o pezinho, como escovar o cabelo. No link da descrição desse vídeo eu tenho o link do meu curso online. Eu deixo tudo o que você precisa pra ser um barbeiro rápido, que faz cortes rápidos com qualidade pro seu dia a dia. E que você também fazer cortes diferenciados aí também, pra chamar a atenção de mais clientes, tá? Ou também aprender cortes diferenciados pra começar a poder dar aula pros seus alunos, tá? E lembrando que no meu link, que o link tá aqui abaixo do meu curso online, você ainda tem direito a esse lindo certificado aqui do meu curso Barbeiro Atualizado 2.0. Você garante o meu curso e tem acesso aqui ao certificado, pra você colocar na perda da sua barbeira e passar mais credibilidade pro seu cliente, tá? Se você tá curtindo o conteúdo paga, cara, clica nesse link aí que você ainda tem sete dias de garantia. Caso você não goste, você consegue devolver aí o... Retornar o valor do seu curso aí, do investimento que você investiu, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Pô, tem certificado ainda, então clica aí, cai pra dentro e é nóis, fechou? Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser limpar o meu degradê na zero baixa, ó. Eu vou limpando toda essa lateral do meu degradê na zero baixa e vou dando continuidade por todo o cabelo dele, ó. Olha, vou penteando pra baixo e vou limpando essa lateral do cabelo dele, ó. Por todo o cabelo dele eu vou trabalhando desse jeito, ó. Zero baixo. Um dedo de expressura, ó. Tá vendo aqui? Um dedinho mesmo. Criei essa marcação e agora eu vou começar a graduação do meu fade, tá? Antes de começar a graduação do meu fade, eu vou começar a trabalhar nessa parte de baixo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser trabalhar com a máquina de acabamento ao contrário, ó. Eu já vou preparando essa parte de baixo pra eu poder já agiletar ou passar a minha shave, ó. Então eu vou trabalhando com a minha máquina de acabamento ao contrário e já eliminando aqui essas marcações com a minha própria máquina de acabamento normal, ó. E passando aqui a minha escovinha, ó. Pessoal, então o que que eu vou fazer aqui agora? Vou giletando agora essa parte de baixo do cabelo do meu cliente. Humidifiquei aqui com água. Você pode passar gel shaver, creme, água. Cara, vai depender de você. E se o cabelo do cliente for muito grosso, eu gosto de passar um pouco de grume, né? De gel, porque gel shaver, porque ele amolece bastante os fios. Se não for, eu gosto de passar água mesmo. É de boa, é questão de preferência mesmo, tá? Então vamos limpando toda essa lateral aqui agora, ó. E agora, pessoal, eu vou começar a limpar essa lateral do cabelo dele pra tá fazendo aqui o meu degradê, ó. Tô limpando com o meu pente 1,5, tá? Limpei toda essa lateral do cabelo dele com o meu pente 1,5. Movimento em C e assim eu vou dando essa continuidade, ó. Aí trabalhei com o meu pente 1,5 alto e agora meu pente 1,5 baixo, ó. Limpando bem essas linhas aqui, ó. Por todo o cabelo dele, ó. Aí o próximo passo vai ser o quê? Eu vou começar a vir aqui com a minha zero alta, ó. Com a zero alta, tá vendo? Eu vou trabalhando em movimento em C, ó. Tirando todas as marcações dessa lateral aqui, ó. Aproximadamente um dedinho de expressura, ó. Ó. E agora eu vou trabalhar com a zero intermediária, ó. Com a zero intermediária, eu vou tirar a marcação da zero baixa pra zero alta. Só que isso aqui eu tenho que fazer com a ponta da máquina, ó. Quando eu faço com a ponta da máquina, eu consigo tirar bem essas marcações, ó. Ó. Tá vendo? Olha como eu consigo eliminar bem essas marcações, ó. 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 Tá vendo, pessoal, que ficou essa linha de transição aqui? O que você vai fazer agora pra apagar essa linha de transição? Você vai trabalhar apenas com o seu pente 1. Aí você vai trabalhar com o seu pente 1 alto. Em cima dessa linha, pra tirar todas as marcações, ó. Olha como eu vou dando continuidade, ó. Ó. Olha. E vou limpando o máximo que eu posso, ó. Ó. Vou limpando o máximo que eu posso pra tirar todas as marcações. Pente 1 intermediário agora. Eu vou fazendo o mesmo processo, ó. Ó. E agora pente 1 baixo, ó. Olha. Tirando todas as marcações possíveis, tá? E trabalhando com o meu pente. Tá vendo? Com o meu pente 1 baixo. Com o movimento em C. Eliminando o máximo que eu posso dessas marcações. Aí talvez você deve estar se perguntando. Minha, vai sair todas as marcações do seu pente 1? Não. Aí eu vou utilizar o meu pente 1. E ponte 1 da 0 alto, ó. Mas aqui eu tenho que tirar o máximo que eu conseguir, ó. Tirei o máximo que eu conseguir. E agora eu vou pro meu pente 1. E agora, pessoal, eu vou trabalhar com o meu pente 1, tá? Com o meu pente 1, eu vou trabalhar com ele alto. Ó. Tirando todas as marcações. Meu pente 1 alto. Tirando todas as marcações. Que ele vai ser como se fosse o meu pente de número 1 baixo, ó. Um pouquinho baixo. Aí tiro todas as marcações possíveis, ó. Então, ó. Vou tirando todas as marcações, ó. Com o meu pente meio alto, ó. Aí agora eu vou com o meu pente meio intermediário, tá? E essa aqui é o único pente que eu utilizo, que eu só utilizo a regulagem intermediário. Porque se eu for utilizar a baixa, vai acabar criando marcações, tá? Então é só intermediário mesmo, ó. E aí vamos por todo o cabelo dele. Tá vendo? Tirando essas marcações aqui, ó. Ó. Pente meio. Vou tirando essas marcações, ó. Olha como o meu fade vai ficando ainda melhor. Vai sumindo todas as marcações dele, ó. Literalmente todas. Pra sumir 100%, O que que eu vou fazer? Pra sumir 100% as marcações, Eu utilizo a pontinha da minha zero alta, tá? E isso aí eu ensino muito no meu curso Barbeira Atualizada 2.0, Que o link tá aqui na descrição, tá? Onde eu ensino pra você fazer cortes com rapidez, Qualidade, degradê, corte pro dia a dia. Tudo que você precisa. Só clicar no link tá na descrição desse vídeo. Garantir. E com direito ainda. Pode apontar ali, Luiz. O certificado ainda. Que você coloca na parede da sua barbearia, tá? Então clica aí, cai pra dedo. Se você tá curtindo aqui esse conteúdo, Quer aprender mais, Clica aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E agora vamos indo aqui, ó. Com a pontinha da minha zero alta, ó. Com a pontinha da minha zero alta, Eu vou catar todas as imperfeições, ó. E vou tirando todas as marcações, ó. Só com a pontinha da minha zero alta, Eu vou catando todas as imperfeições, Dessas marquinhas que ficou, ó. Porém, eu não vou conseguir tirar todas, Porque parece que tem várias. Eu vou definir aqui agora, Pra mim ver se realmente tem várias marcações, Fazendo o meu acabamento, ó. Vou fazer o acabamento, tá vendo? Criei o meu acabamento. E agora eu vou aqui, ó. Com a pontinha da minha máquina, Limpando o máximo que eu posso, ó. Eu vou dando pequenos toquezinhos, Só pra deixar ele bem definidozinho, ó. Meu acabamento. Pra que eu possa agora, Trabalhar nessas partezinhas aqui, ó. Tá vendo? Realmente sabendo aonde eu tenho que melhorar o meu degradê, ó. Então eu vou aqui agora, E vou trabalhando com a pontinha da tesoura de desbaixo. E assim eu vou quebrando todas as marcações possíveis, ó. Uma, duas, uma, duas. Uma, duas. E vou quebrando todas essas marcações pra tirar todas, tá vendo? Tá vendo? Pra que meu fade possa ficar aquele fade bem limpo. Olha. E com estrutura, que é o que eu quero, ó. Por todo o cabelo do meu cliente, ó. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então rapaziada, esse é o meu degradê O meu penteado, tudo finalizado aqui Fechou? Espero ter ajudado cada um de vocês Contribuído no crescimento de todos E se vocês quiserem aprender mais técnicas De corte artístico, de corte pro dia a dia Finalização e muito mais É só você clicar no link na descrição desse vídeo Que eu ensino bem mais técnica pra vocês Então clica aí, cai pra dentro E lembrando que o meu curso você paga um valor só E acessa ele por tempo vitalício E direito ainda certificado, fechou? Então eu vou ficando por aqui Até as próximas aulas, hein? Bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí